Eita, tá ao vivo? Vamos ver. E aí, pessoal, tudo bem? Deixa eu esperar aqui 30 minutos comigo. Esse tema que eu já ri é muito. Vamos ver, tô ao vivo. Só esperar um pouquinho aqui pra ver se entra alguém, pra ver se tá ao vivo mesmo. Tudo bom, galera? Certinho, Giovana tá ali ligando o computador dela, que ainda não ligou. Eu tô live. Epa, entraram. Opa, então tô live. Tudo bom, pessoal? E aí? Pois é, né? Brigadeiro. Olha isso, gente. Eu vou ter 5 minutinhos aqui pra falar depois sobre a história desse docinho. E não foi surpresa nenhuma pra mim saber. Olá, Manu. Olá, Mônica. Olá, Vitória. Tudo bom, pessoal? Não foi surpresa nenhuma pra mim ver esse tanto de perguntas que tiveram. Sobretudo, vamos para esse tanto de pergunta que me fizeram a respeito de brigadeiro. Como é que pode, né? Um docinho que lá fora, às vezes, as pessoas não dão o devido valor pra esse doce. Mas ó, que é cheio de segredinho. Pois é. Giovana, vem cá. Deixa eu mostrar a Giovana pra vocês. Gente, essa é a minha Gi, ó. Tá vendo? Oi. O meu braço direito. Ela que vai ficar fazendo as perguntas pra mim enquanto vocês forem perguntando. Daí, vai lá, Gi. Ligou o computador. Enquanto vocês... Ah, haha. Ah, haha. É, eu não vou responder isso. É, olha, gente, perguntem sobre brigadeiro, tá? Que começam a fazer essas perguntas deixando sem graça que ninguém merece esse negócio. Mas vamos lá. Pra começar, gostou dos cachos? Hum, alta produção, né? É, hoje é, gente, sexta-feira. Sexta-feira a gente tem que se aprumar. Por isso que eu gosto de fazer essa live na sexta-feira, que eu tô sempre... Olá, Thay. Eu tô sempre de bom humor na sexta-feira. Então eu vou tentar enxugar esse vídeo, senão vão ser três horas com dali novo e não trinta minutos com dali novo, ok? Giovana, só pra dar uma segurada, cronometra aí pra mim. Cinco minutinhos antes de eu entrar nas perguntas, deixa eu só falando um pouquinho sobre brigadeiro. Gente, vocês não têm noção de como, é... Eu acho, na minha opinião, um dos doces mais difíceis que tem de fazer é o brigadeiro. Por incrível que pareça. E é um doce que todo mundo... Eu, por exemplo, eu comecei a cozinhar, eu sempre falo isso, com sete anos, oito anos, eu já tava na cozinha. E, além do chocolate, é... A primeira receita que eu fiz foi brigadeiro. Não, pelo amor de Deus, você vai me matar aqui. Né, Nini? É, foi brigadeiro. E aí, eu conheço, né, uma, não é, duas, não é, três, não é, várias histórias de pessoas que pra conseguir uma graninha extra faziam brigadeiro e levavam pra escola, pra faculdade, até pra academia, pra academia, pra igreja, pra qualquer lugar que fosse pra vender brigadeiro e sempre vende. Pra vocês terem uma noção. Então, é um doce que eu digo que é cercado de carinho, de amor, que... Eu sempre falo, tá em depressão? Come brigadeiro. Tem até uma caixinha de TPM. Oi, Patrícia! Tem até uma caixinha de brigadeiro que o pessoal brinca no TPM, porque é um doce mágico. Eu digo que é um doce mágico. E é nosso. É um doce brasileiro. Olha que coisa maravilhosa. Eu adoro essas coisas assim, patriotas. E o brigadeiro é nosso. Olha só, só pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tá travando, Pat? Aqui tá tranquilo. Eu acho que não é aqui, não. Olha que eu já dei altos ataques com a minha provedora de internet, mas aqui tá legal. Então, vamos lá. Vocês sabem a história do brigadeiro? Gi, vê a minha hora aí. Sabe a história do brigadeiro? Eu vi várias. E a fonte é o Wikipédia. Então, depois, se vocês quiserem procurar, mas o brigadeiro, pra quem... Pois é, Renatinha, mas aqui tá legal. Eu acho que é aí. É... Pra quem não sabe, o brigadeiro, ele é um doce que remonta lá de 1946. E, é... O que aconteceu com o brigadeiro? O brigadeiro, alguns dizem que foi inventado no Sul, outros que lá se chama Negrinho, outros dizem que foi inventado no Rio de Janeiro, outros dizem que foi em São Paulo. Mas, pelo que eu pude apurar, eu acho que ele é um doce que veio de São Paulo. Por quê? Na época... Por que ele se chama brigadeiro? Porque, na época, acho que Eduardo Gomes, o nome do brigadeiro, tava concorrendo pras eleições presidenciais, e as mulheres de São Paulo, as domas da sociedade, as pessoas que tinham... É... É... Influência, resolveram nas festas, pra promover a candidatura dele, fazer um doce que levasse. Leite condensado... Olha ali, ó. Leite condensado... Eu uso leite moço, todo mundo sabe disso e eu não vou mentir. E chocolate em pó, que era o chocolate do padre, e manteiga. Misturaram tudo e daí surgiu o brigadeiro. O que eu achei mais interessante ter vindo de São Paulo, porque só existia naquela época duas fábricas de leite condensado, e as duas eram em São Paulo. Então, eu acho que foi de lá que veio o brigadeiro. Como todo mundo ficava assim, ah, o doce do brigadeiro, o doce do brigadeiro, o doce do brigadeiro, porque era da festa pra promover o brigadeiro, virou brigadeiro. Olha o nome. E aí, foi adiante. E aí, meus amigos, como eu disse pra vocês, é um doce cheio de nuances, cheio de detalhes. E não é só botar na panela, misturar, porque a gente fazia com nescau. Eu sei que todo mundo fazia com achocolatado, só que o bom brigadeiro não é feito só com nescau. Todo mundo sabe disso. Tem que levar chocolate em pó, um leite condensado de qualidade. Ah, vai eu. Um leite condensado de qualidade, um chocolate de qualidade, manteiga, embora pode usar margarina. Eu sei que muitas culinaristas e chefes vão me esganar agora. Pode. Se tiver 80% de lipídio, pode. Mas o melhor é a manteiga. Não adianta, né, gente? Margarina é algo... É gordura animal, é gordura vegetal, né? Então, assim, eu prefiro manteiga e manteiga é melhor. Eu sempre brinco que manteiga é vida. Oi, Aline. Olha, Aline entrando aí. Tem tanta gente entrando. Me perdoem se eu não falar os nomes, porque eu tô distante. Eu não enxergo e a Giovana não tá me falando ali que ela tá concentrada nas perguntas. Então, feita essa introdução... Quanto tempo eu tenho, Giovana? Já falou. Menos de cinco minutos. Então, maravilha. Dá pra eu falar. Olha só. Gente, eu juro pra vocês que essa história está no Wikipedia. Uma das coisas... E aí eu já vou entrando nos ganchos de umas perguntas que fizeram... Oi, Aline. Manteiga é vida, Renata. Manteiga é vida. Também acho. Uma das perguntas que me fizeram era sobre gema de ovo, né? E aí eu vou falar lá na frente. Mas na história... Eu já tô rindo lembrando da história. Na história que tá falando no Wikipedia a respeito da história do brigadeiro, uma das coisas que falaram... Porque o brigadeiro era um doce... Ah, o doce do brigadeiro era um doce sem ovos. Então, assim, o verdadeiro brigadeiro não leva gema de ovo. Não leva. E por que é um doce sem ovos? Porque me parece que o brigadeiro que estava... Leu essa história? Era que o brigadeiro... Oi, Andréia. O brigadeiro daquela época... Que fazia os doces pra ele, que ele adorava. Ele teve um acidente ou uma guerra... E ele levou um tiro naquele local que os homens dele ficariam desesperados. E aí... Era um doce sem ovos igual o brigadeiro. Horrível isso, gente. Eu sei que é horrível. Não é bom falar isso em live, mas eu ri de chorar com essa história. Então, olha só. Essa é mais uma prova de que não leva gema de ovo. Cinco minutos, gente. Tá bom. Que não leva gema de ovo. Tá bom? Então, só pra vocês rirem um pouquinho. Vamos começar um negócio sério, que isso aqui não é programa de humor, não. Vamos embora falar isso aqui dessas receitas. Vamos pras perguntas. Fala pra mim, Giovana, primeiro. Quem fez? Quem fez? É. Não sabe quem fez, né? Fala pra mim que eu vou lembrar. Depois olha aí no meu post. Como se faz pra congelar? Vale a pena? Bom, a pergunta é... Como se faz pra congelar e se vale a pena? Já vou começar falando de congelamento. Eu sempre antecipo que essa não é minha especialidade. Olha só, gente. Vai dando curtidinha aí, que eu adoro essas curtidinhas. Pra eu saber que tem gente aí. É... Congelamento não é uma das minhas especialidades. Mas, é... Em brigadeiro, eu sei. Se vale a pena? Vale. Você pode congelar ele já enroladinho. Ou você pode congelar ele... É... Já com a massa. Você faz a massa. A massa que eu digo do brigadeiro. Depois de dar o ponto, tudo certo. Você vai embalar essa massa. E da forma como você preferir. Eu gosto de passar um papel filme depois que já tá frio. E etiquetar. E congelador por três meses. Pode. Eu conheço uma amiga que trabalha com brigadeiro. E ela já congela ele enrolado, passado no granulado. Não sou muito fã disso. Mas também pode fazer dessa forma. Então, sim. Depois que você descongela ele em temperatura ambiente. E, ó. Fica perfeito. Então, congelamento normal de 90 dias. Ok? Vamos lá. Próxima pergunta. Dá pra fazer com chocolate em barra? Aqui, olha só. Tem uma poção de pergunta dessa daí. E aí, eu já vou entrando. É... Ô, Patrícia. Mas é a sua. Porque o pessoal... Foi você, Vanessa. Foi a Vanessa que perguntou do congelamento. Tá bom? A próxima. Quem fez isso da barra? Sabe quem é, Gi? Descobre aí, Gi. Vai lá no que. É... Vanessa. Respondido? É isso aí. Dá pra congelar. Então. Se dá pra fazer ele em barra. E aí, falando um pouco do que hoje em dia se entende por brigadeiro gourmet, brigadeiro normal, brigadeiro, brigadeiro, brigadeiro. É... Eu já li muita coisa, gente. Isso aí eu falo lá na minha aula online. Ó, já vai. Já vai. Na minha aula online eu falo a respeito desse negócio de brigadeiro gourmet, brigadeiro tradicional. Mas já ouvi muita gente boa falar que brigadeiro gourmet é o brigadeiro feito com chocolate em barra. Não concordo. Porque se você fizer com um bom cacau em pó, né? Um cacau em pó belga, por exemplo. Ou cacau do padre. Ele não é gourmet? Ele é gourmet. Porque é um... É um... É um ingrediente nobre. Então gourmet é uma palavra que abre um leque de opções pra vocês impressionantes. Tipo, eu acho que nozes, pistache, pecãs são gourmets. Amendoim não é. Então se você faz um brigadeiro de nozes, um brigadeiro de pistache, é um brigadeiro gourmet. Agora, se você faz um brigadeiro... Por exemplo. Agora vamos... Quer ver eu embolar a cabeça de vocês? Passo a quita. É feito de quê? Amendoim, não é? Amendoim é gourmet? Mas passo a quita pode ser. Eu já vi brigadeiro gourmet passo a quita. Então, eu acho que gourmet é uma expressão utilizada pra dar uma romanceada no brigadeiro. Eu acho sim. Porque os brigadeiros são feitos com produtos nobres. Então, você pode usar o chocolate em barra? Sim. Pode usar o chocolate em barra. Você pode usar ele em cacau em pó? Sem ser achocolatado. Porque achocolatado só pra você fazer em casa, no desespero. Mas pra vender, não. Pode fazer com chocolate em pó? Pode. Então, não tem. Existem umas diferenças quando você faz com chocolate em pó e chocolate em barra. Mas isso é assunto pra outra hora. Mas pode. Respondi? Outra. Essa pergunta... Foi de quem? Foi da Tilara C. Ah, da Tilara. Pode, Tilara? Pode sim. E essa próxima também é dela. Fala aí qual é a próxima. Quando faço brigadeiro de colher, deixo um ponto mais mole. Pode misturar frio de leite? Qual a maneira correta de fazer? Então. Junto... Ouviram? Ponto de brigadeiro de colher. Dali tem uma porção de gente que vai me perguntar sobre ponto de brigadeiro. Minhas amigas, eu sempre tô pesquisando. Eu gosto de fazer curso de outros colegas. Porque eu sempre aprendo. E hoje tem uma coisa que eu me acabo de rir. São como os nomes de ponto para brigadeiro. Vocês já ouviram falar em ponto cambalhota? Quando eu li isso, eu ria de chorar. Eu fiquei imaginando um brigadeiro dando um duplo tuir escarpado. Que ponto de cambalhota é esse, meu Deus do céu? E isso é ponto de brigadeiro. Quando você tá enrolando, o ponto de enrolar, ele vira, assim. E aí, uma pessoa super criativa botou o nome de ponto cambalhota. Então, brigadeiro tem vários pontos, né? Até ele chegar no ponto final, disso aqui, ô, delícia. Até ele chegar nesse ponto, ele tem a fase do ponto de recheio e o ponto de brigadeiro de colher e o ponto de enrolar. Se você passar muito, ele vira até bala. Agora, quando você quer fazer ele de colher, você já ouviu, Vanessa? É horrível demais, gente, conheço. Ponto cambalhota. Já vi ponto envelope. Você vira assim. Então, assim, os nomes são os mais variados possíveis para o ponto normal. Porque é ponto de enrolar. Quando ele começa a desgrudar do fundo da panela, e aí vamos logo falando. Começou a desgrudar, ele está no ponto de recheio. Ainda não está no ponto de enrolar. Mais ou menos uns 5 minutos depois... E aí, adoro esses coraçãozinhos. Pode continuar, pode continuar. Adoro. Uns 5 minutinhos depois, ele começa a entrar no ponto de enrolar. Que é esse ponto cambalhota, é o ponto de envelope do qual ele desgruda completamente do fundo da panela. Aí você pode pegar e enrolar o seu brigadeiro. Nesse ponto aí. Agora, posso misturar creme de leite depois que ele estiver pronto para dar uma diluída nele? Pode. E não vai influenciar no sabor de jeito nenhum. É claro que você não vai botar muito creme de leite. Mas pode fazer isso também. Que dá esse efeito de mais liquidez para você comer o seu brigadeiro de colher. Ok? Manda outra. Essa é a leção de alinhais. Qual o ponto do brigadeiro para cobertura de cupcake? Então, cobertura de cupcake. Eu gosto de fazer... Quando eu faço cupcake, Eu faço ele quase no ponto de... É o tal do caminho. Sim, não. O caminho, ele é perigoso. Porque o caminho é o mesmo ponto da geleia. Você passa a espátula. Olha que minha espátula. Pera que bonitinha, gente. Brigadeiro. Você passa a espátula e fica aquela vala no meio, né? Só que, quando ele está no ponto de recheio, já fica essa vala também. Então, é perigoso essa vala. Essa vala é boa para a geleia. Para o brigadeiro, não aconselho. Mas aí, qual é a pergunta que eu até esqueci? É, qual o ponto da geleia para... Cupcake. Cupcake, eu gosto do ponto de... Quase chegando no ponto de enrolar. Quando ele começou a desfrudar no fundo da panela, eu deixo mais uns três minutinhos. E aí, eu tiro ele... E aí, eu tiro o meu brigadeiro. Porque se deixar no ponto de enrolar, ele fica muito duro. Então, quando você vai apertar na manga de confeitar, é um desespero. Quer uma espátula dessa? Gostou? Bonitinha, né? Aí, é... Então, assim, está travando, Rafa? É o seu. Rafa, o meu está puindo aqui, ó. Na vibração positiva. Então, é isso. Então, são uns três minutinhos depois. Não é o ponto de recheio. É uns... Conta uns três minutos, mexendo ele lá. E aí, está no ponto certo para você botar em cima do seu cupcake. O que quer ser? Esse é o que eu gosto. Mas tem gente que gosta até dele no ponto de enrolar. Vai de gosto. Fale. Quando ela posta, qual é o ponto que vai sair de rosa de brigadeiro? O mesmo ponto do cupcake. Esse é o mesmo ponto. Não dá para fazer no ponto de recheio para as rosas de brigadeiro. São lindas, por sinal, né? Hoje em dia, eu estou falando, gente. Brasileiro é muito criativo. Agora, é o mesmo ponto do de cupcake que eu acabei de responder. Qual é a outra? É a Cristiane Lino. Eu gostaria de saber o ponto correto para recheio e para cobertura. É, eu respondi. É a mesma coisa. Então, recheio. Quando ele começa a desmudar do fundo da panela, recheio. E, os minutos depois, como eu expliquei agora, é o de cobertura. Fale. Que é massa. É a Vanessa de Agu. Quanto tempo de antecedência eu posso fazer na massa? Aí, Vanessinha. Ah, quando já lá eu respondi. Tempo de antecedência. E aqui, lá vai eu. Eu vou ser massacrada depois pelas professoras de brigadeiro que estão falando isso. Mas aproveita. Vocês têm 30 minutos para me sabatinar. Depois eu aguento quando elas reclamarem comigo. É, tempo de durabilidade da massa. Tempo de durabilidade do brigadeiro. E aí, tem uma porção de perguntas. Eu já vou matando todas essas perguntas aqui. Meus queridos. Brigadeiro. E aí, falando, entrando um pouco na receita. Todo mundo sabe qual é a receita de brigadeiro. Tem trocentos na internet. Isso a gente parece que já sabe. Nasce sabendo. Receita de brigadeiro. É, uma lata de leite condensado. Uma lata de leite moça. Vou logo falar assim. Uma lata de moça. Chocolate em pó. Manteiga. E aí, vou dar esses três. Esses três principais, certo? E aí, vem os artifícios de durabilidade do brigadeiro. Se você fizer só com esses três itens, vai sair um brigadeiro? Vai. Gostosão? Gostosão. Só que esse brigadeiro vai demorar um certo tempo. Aliás, um pouco tempo de durabilidade. E aí, você vai começar a açucarar. Que é que ninguém gosta. Aquela casquinha. Se bem que tem gente que gosta. Aquela casquinha que dá em cima. Dá aquele aspecto de brigadeiro velho. Que já tá quatro, cinco, seis, sete, oito, dez dias. Sei lá quantos dias são. Você pode retardar esse efeito da cristalização. Certo? Usando vários artifícios. Primeiro deles. Creme de leite. O que acontece? Vocês têm que impedir que o açúcar... Na verdade, a cristalização nada mais é que o açúcar querendo assumir a forma inicial dele. Durinho. Né? Então, você tem que usar artifícios pra que o açúcar demore. Ele vai chegar. Isso é fato. Se o brigadeiro vai cristalizar? Vai. Mas você precisa de um certo tempo pra que isso aconteça. Então, aí você pode usar várias coisas. A primeira dela é o creme de leite. E aí, eu gosto porque o creme de leite não altera o sabor. Não altera ponto. É claro que você não vai botar três latas de creme de leite pra uma de leite condensado. Parcimônia, meus amigos. Parcimônia. Mas, na proporção certa, aí você fala, poxa Dani, qual é a proporção certa? Pode tanto ser uma caixinha de creme de leite pra uma lata de leite moça, quanto meia caixinha pra uma lata de leite moça. Tanto faz. Tanto faz. Mas que tem creme de leite. Por quê? Aí, o seu brigadeiro vai ter uma durabilidade maior. Ele vai demorar um pouco mais pra poder cristalizar a textura dele. Eu não vejo muita diferença no paladar, não, com matéria de textura. Mas, com certeza, o brigadeiro que dura ele três dias, dura cinco dias. Aí você fala, isso é suficiente? Não. Tem uma série de ingredientes que você pode colocar pra poder aumentar a vida de vitrine do seu brigadeiro. Qual é o outro dele? Glucose. E a glucose, ela tem dois tipos de glucose. Branca e amarela. A melhor é amarela, porque amarela, que é aquele mel que não é mel, que todo mundo sabe o que é, aquilo. A glucose amarela, ela dá uma umidade no seu brigadeiro. Ele deixa mais úmido. Então, assim, na pior das hipóteses de mel, coloca mel. E ele vai ter, com certeza, o seu brigadeiro que duraria cinco dias, vai durar sete dias. E isso é claro, em condições saudáveis para ficar um brigadeiro, né? Eu sempre falo isso. Um local fresquinho, bonitinho, não na geladeira, em temperatura ambiente, ok? Então, assim, esses são os artifícios pra poder trazer uma durabilidade maior no seu brigadeiro. Creme de leite, glucose, porque vão conceder uma umidade no seu brigadeiro e vai fazer com que, por exemplo, você hoje seja, quarta-feira, você quer fazer um docinho pra sábado? Dá, pode fazer. Deixando num ambiente de milho, glucose de milho. Isso. Ah, gente, caro? É o caro. Glucose amarela é o caro, tá bom assim? Hoje tem da IOC também, é a glucose de milho. Isso, é caro. Exatamente, Rafael. É isso que eu respondi, Ju, por que ele fica açucarado? Porque o açúcar que tem dentro do leite condensado, pra caramba, né? Ele volta ao normal, ele quer ficar durinho. Então, você tem que formar barreiras pra que esse açúcar não volte. E esses são os artifícios que eu falei aí, entendeu? Então, esses são pra durar o seu brigadeiro, certo? Manda outro aí. A Patrícia Magalhães perguntou, mais ou menos parecida. Qual a diferença com a glucose amarela e a glucose amarela? É, a glucose amarela concede, falando a grosso modo, tá? Ô, Vanessa, ô, meu Deus do céu. A glucose amarela, falando, é claro que tem muito mais do que isso. Mas, já boleia o da Michelle. A glucose amarela, ela é mais pra umidade. E a glucose branca é mais pra firmeza, modelagem. Isso a grosso modo falando. Então, o que mais que vocês preferem num brigadeiro? Que ele fique um húmedo e dure mais. Não fica durão, entendeu? Então, pra brigadeiro, glucose amarela. Fala pra mim qual é a outra. Sheila Moreno com sal. Gostaria de saber o tempo médio, qual é o ponto perfeito para enrolar? Não, tempo médio. Isso me perguntaram lá também. Michelle, eu já vou te responder essa do chocolate aí. Olha a pergunta que a Michelle fez aí depois pra mim. Tempo médio. Não tem tempo médio. Tempo médio do brigadeiro na panela. Quanto tempo eu fico ali mexendo o brigadeiro na panela? Depende do seu fogão. Depende do seu fogão. Depende do fogo que tá no seu fogão. Porque o fogo baixo seu não é o meu fogo baixo. Entendeu? Então, assim, é uma série de artifícios que eu não posso virar pra vocês e falar assim. 30 minutos. 20 minutos. 10 minutos. Eu seria louca se eu fizesse isso. Então, esse é o problema. A gente tem que aprender. Fala a marca que a gente agora... Menina, eu depois tenho que lembrar no final quando eu vou dar os últimos avisos a respeito dessa marca que a gente adora aqui, ó. Tá vendo? Então, assim, não tem tempo exato, Cheilinha. Não tem tempo, mas tem o ponto. O ponto você tem que saber fazer. E não é difícil. Como eu disse, começou a desbrudar. Tá desbrudando todo o grupo da panela. Você vê que ele tá todo... Tá no ponto de cambalhota. Não, uma hora não. Então, tá no ponto de cambalhota, ou ponto de envelope, ou ponto de enrolar, tá pronto o seu brigadeiro. Ok? Isso aí. Gia, manda outra. É ponto, validade e preço. Mais preço. Ah, não. Ponto, validade e preço. Validade, eu já falei. Validade, dependendo do... Se você usar todos esses ingredientes, um brigadeiro pode chegar até 10 dias. Gente, eu sou meio maluca com o negócio de validade. Vocês não têm noção do que eu faço. Eu faço os doces lá em cima do meu ateliê e vou deixando. E vou marcando lá quantos dias tem. E se deixar, fica bom, fica ruim, fica horroroso. Então, assim, eu acho que um brigadeiro feito com ingredientes bons... Olha essa pergunta que fizeram da Juliana aí. Ingredientes bons e com esses artifícios, que é pra alongar o tempo de vida dele, vamos dizer assim... O brigadeiro, ele vai durar aí uns 7 dias, você vai comer e não vai achar que tá... E vai achar que comeu um brigadeiro ontem. Entendeu? Então, isso tudo são artifícios que se colocam. Tá? Qual é a outra? Michelle Ayles, tem algum chocolate, marca melhor pra você fazer brigadeiro? De boa qualidade. Marca de chocolate. Chocolate. Lembra da minha live de chocolate? Chocolate. Não fracionado, chocolate. Dali vocês veem o chocolate de preferência. Todo mundo já sabe pra quem que eu sou, que que é minha parceiraça, né? Então, sabe que eu gosto de chocolate. Mas tem vários. Tem o Belga, que é maravilhoso, que ela é boa. Tem a linha da Harald Kermel, que também é boa. Então, assim, chocolate. O que que foi, Aline? Opa, vamos lá. Boa pergunta. Essa daí eu vou responder, porque eu acho que alguém ali em cima me fez também. Da Aline, não é? Gente, eu tô assim pra enxergar as perguntas. Aline, mas quem que fez a minha pergunta? Juliana. Untar as mãos, né? Então, pode untar... Já vi gente untar com água. Já vi gente untar com manteiga, margarina. E já vi gente nem untar. Por incrível que pareça. Mas é que eu acho que tinha tanta manteiga na massa do brigadeiro que não precisou nem untar. Mas, olha, eu não gosto... Vamos fazer só um... Eu vou devolver a pergunta. Lembra da minha live de chocolate? O que que eu falei? Qual é o inimigo número um do chocolate? Água. Lembra? Água. Se... É... Olha, a Rafa tá fazendo pergunta aí. Se o inimigo número um do chocolate é água, untar as minhas mãos com água pra depois colocar no confeito é uma boa? Eu não gosto. Então, assim... Vejo gente fazendo, vejo brigadeiro legal. Até uma forma de economia, né? Em tempos de crise, a gente tem que apelar pra tudo. Mas me agride eu molhar a minha mão na água e depois meter a mão num confeito nobre, num confeito belga, num confeito de outra marca que seja nobre. Então, água... Não. Eu não gosto. Mas, assim, sou eu. Já vi muita gente fazendo e provavelmente já comi brigadeiro que a pessoa enrolou na água. Mas eu como tudo quanto é brigadeiro, gente. Eu não posso ver brigadeiro. Agora, veja a live de chocolate. Tá lá na minha timeline. Então, assim... Aí você fala... Tá, Dani. Então, margarina ou manteiga? Disso aí pouco importa. Você precisa untar a sua mão. Não é desuntar a mão, gente. Pelo amor de Deus. Mesmo porque a mulher, normalmente, tem a mão quente. Então, assim... Sujou a mão. Sujou a mão. E vai enrolar o seu brigadeiro. Mesmo porque o chocolate... Tá vendo? O chocolate, o confeito, vai ter uma aderência melhor quando você tá com a manteiguinha do que com a água. Ok? Então, água não. Por favorzinho. Tá bom? Água não. Água não é amigo do chocolate. Não adianta. Quer dizer, tem algumas situações. Até que é. Mas, na maioria das vezes, não. Tá? Quer dizer... É minha opinião. Lá vai eu ser massacrado depois, mas... Tô nem aí. Cada um com seus problemas. Fala pra mim. Vai nesse jogo. Quantas latas por vez? Ah, depende da sua panela e do seu braço. Quantas latas por vez? Ó, se você tiver um look... Eu até tenho, porque eu nado, né, galera? Então, você vai ficar... Eu faço... Dani, você faz quanto? Eu faço quatro. Eu faço quatro latas por vez. Só que... Faz um brigadeiro agora. Aqui, Gabi. Gabi, olha como é que eu sou. Aqui, ó. Faz um agora. Eu fiz, eu fiz, eu fiz. Então, assim... É... Faz... Eu faço quatro latas, mas se você tiver um panelão e tiver braço pra poder fazer brigadeiro com mais latas, é só a questão de força, né? O que mais? Ainda bem que alguém falou isso aí. Quando eu falo brigadeiro, agora, né? Eu tô abrindo esse leque pra família deles, né? É brigadeiro que hoje em dia, minhas queridas, esse negócio de brigadeiro gourmet, brigadeiro belga tem que ser feito com chocolate belga, ponto final, tá? A Aline fez outra pergunta, lê aí pra mim. É... Então, assim... Quando eu falo brigadeiro, é a galera que vem junto com o leite condensado, com o leite moça. São docinhos à base de leite moça, é... Manteiga, e aí você vai colocar o chocolate branco, os cítricos, as pastas saborizantes, as nozes, e aí tem um manancial de brigadeiro pra vocês poderem ingressar nisso daí. Eu como todos. Adoro. É meu doce favorito. Então, isso serve pra todos os docinhos. O que mais? Fala aí. Aí, me sendo. Alguém brigadeiro cítrico de irmão parafujato são enrolados com açúcar? Tava demorando essa pergunta. Mas, nesse meu caso, não sou a Dinha. Ficam molhados por causa dessa acidente? Sim. Olha, fazer brigadeiro cítrico é uma benção. Só falando assim. Porque eles tendem a, entre aspas, talhar o leite, né? Então, assim, é tudo questão de proporção. Então, a medida tem que ser muito certinha pra você... Só tem uns 5 minutos. Tá bombardeado de pergunta que tem só 5 minutos. Olha que delícia. Então, tem que ter muito cuidado pra poder fazer o brigadeiro, porque senão ele talha. Então, a proporção tem que ser muito pequenininha e ele não pode ser colocado no início. Ele tem que ser colocado no final. É claro que isso aí eu demandaria quase meia hora falando sobre os cítricos. Mas, sim, esse é o motivo. Porque os cítricos tendem a talhar o leite. Ok? Fazer outra pergunta. O que você acha das panelas de brigadeiro aqui? Ah, tá. E eu não tenho essa coisa maravilhosa que é. Mas, elas são muito boas. Eu já vi. E são muito boas. As panelas que ficam lá na minha cintura ali é munção de consumo. Eu não tenho. Mas, eu acho muito legal ali nessas panelas. Chocolate em pó 50% ou cacau? Olha só. Chocolate em pó. É porque, assim, eu já vi lá. Cacau 50%, cacau 30% não. Se é 30%...